Salve rapaziada, estamos aí para gravar mais um Desafios TV Alviverde e hoje a presença dele, goleiro Felipe Donati, direto da Itália, avião pousou, está aqui com a gente, Felipe que vai pegar no gol enquanto a gente vai chutar, vou tentar né mano, vou tentar, faz tempo, explica como vai ser rapidinho, rapaziada, é o seguinte, cada um vai dar 3 chutes de um lugar, depois 3 cabeceios, depois 3 chutes de primeira, no fim das contas quem fizer mais gol ganha, simples assim, então eu vou catar no gol, é isso aí, Pepe, Cauê também está aqui, vamos para o desafio, bora, essa não vai dar nem puxeiro, nem puxeiro, caralho, só no último tempo, não sei nada, vai ser aqui para o vento, trancadão, a gente pode esquentar ele? Esquenta ele, rapaziada, bolato moleque, super bolato, Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA